Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde você vê todos os links que foram enviados no WhatsApp. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para você estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o WhatsApp aqui no meu dispositivo. Logo em seguida vou estar apertando na lupinha que tem aqui em cima do lado superior direito, do lado da câmera entre os três pontinhos e entre aqui vai ter a opção de links. Você aperta onde tem links e logo em seguida já vai estar aparecendo todos aqueles seus links que foram enviados e reenviados aqui dentro do WhatsApp. Então é uma função e uma configuração muito simples de você estar encontrando aqui dentro das opções de funções do WhatsApp sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.